Medalista Olímpicas do Brasil, salto em distância. A da direita a medalha é de ouro, a da esquerda a medalha é de bronze. Medalista de ouro do Brasil, o Paralímpico do Rio de Janeiro de 2016. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Jogos Paralímpicos Rio 2016. Jogos Paralímpicos do Rio notable Ann Carolina, Jogos Paralímpicos em Estamos por два número 6 de outubro reacas, e ainda remains um 5,0 tipo de atribuição. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL